Música E aí professor! A Janaína trabalha na coordenação administrativa de uma faculdade, né Janaína? Tem que saber muito português? Verdade, pra enviar e-mail, né? Que é uma... parece como uma comunicação, né? Nós temos aqui com os professores, os nossos coordenadores e a gente tem que estar por dentro das normas, saber direitinho... Não pode escrever errado? Jamais! Vamos estudar um pouquinho então? Puxa a orelha! Pra não puxar a orelha, vamos estudar. Qual a diferença entre o moral e a moral? O moral e a moral... A moral vem da... E aí professor! Eu sei o que você está pensando, vou dar a resposta. O moral significa estado de espírito. Por exemplo, ele está com o moral elevado. A moral tem dois sentidos, a expressão moral tem dois sentidos. Um deles é conjunto de princípios, foi o que você pensou, tá? Ele é um homem de pouca moral. E tem moral no sentido de conclusão. A aluna não entendeu a moral da história. Então, o moral significa o quê? Estado de espírito. E a moral tem dois sentidos, de conclusão e de conjunto de princípios. Entendido agora, né Janaína? A segunda, deve-se dizer porta-luva ou porta-luvas no plural. Porta-luva. Muito bem. Essa palavra com porte aqui, vale sempre lembrar, o segundo termo vai ficar sempre no plural. Então, diga sempre porta-luvas e não porta-luva. Vale também para a palavra porta-malas e não porta-mala. Diga sempre porta-malas e porta-luva. Sempre com o segundo termo no plural. No plural. Legal, aprendemos. Agora, no jogo de futebol, um time joga com ou contra o outro time? Com. Contra. Vamos lá. Com? Com. Não. Quando um time enfrenta o outro, ele joga com o outro time. Ele joga contra a outra equipe. Então, quando um time enfrenta outro, ele joga contra o outro time. Contra a outra equipe, não com a outra equipe. Com a outra equipe se fosse junto. Isso, muito bem. Ah, entendemos agora, né, Janaína? Gostou? Adorei. E aí, professor? E aí, professor? O que é isso? E aí, professor?